Está de regresso o Festival Internacional de Teclado, a Eurocidade de Tuivigo, este que foi o primeiro festival e assinala este ano uma data redonda e especial, 10 anos. É um encontro de música com instrumentos de teclado, mas que vai mais longe, numa tentativa de descobrir o património cultural que guarda as duas margens do Rio Minho. É nossa convidada nesta edição informativa do Porto Canal, Andréa González, é a diretora artística de festival. Muito bom dia, obrigada por estar connosco na manhã informativa e começava por lhe pedir para nos explicar em que é que consiste este festival e esta décima edição em particular. O ICFEM da Eurocidade de Tuivigo e Valença é um aponte de músicas, o rock, o pop, o fado, o flamenco, todas as músicas se programam neste festival do 19 ao 26 de agosto. E vamos ter 20 concertos em diferentes palcos de Tuivigo e de Valença do Minho. A inauguração, o 19 de agosto, na ponte internacional que conecta, que une Valença do Minho e Tuivigo, 20 pianistas, 10 pianos, vão soar simultaneamente para simbolizar a conexão transfronteiriza da Península Ibérica. E vamos ter outros concertos também, como o Julio Recende, co-projeto de Julio Almo, junto ao barítono, un tenor, Paulo Lapas e Tiago Matos. E vamos ter um carri-jão, Lusitanos, que vem da Constancia, que é um camião cheia de sinos, 25 toneladas, de música para soar na Eurocidade em Tuivigo e Valença. Outros concertos de Fado, com Maria Toledo, Pop, com Dani, Isto é Rock, música também em família. E assim, muitos concertos do 19 ao 26. Diferentes ritmos também para diferentes públicos. Sim, diferentes públicos, porque co XFEM queremos chegar a um público moi amplio, chegar a todos os estilos, a todas as idades. E vamos festejar, sobre todo, estes 10 anos de festival, sobre todo com esta inauguração na Ponte, na próxima sexta-feira, o 19 de agosto. E de alguma forma tentam também chegar a outros públicos através de aulas, é assim, Andrea? Sim, temos uma parte um pouquinho mais formativa, temos todas as mañãs o que chamamos a baranda do XFEM, que é um espaço para chegar a gente que organiza o festival, os artistas que van a fazer pequenas mini masterclasses, porque pensamos que a parte educativa também é moi importante formar os públicos mais jovens, e, bueno, pois assim também a chegar desde cerquinha aos artistas ter a oportunidade de falar com eles. Porque o objetivo do festival também, de alguma forma, é promover novos talentos que possam surgir. Sim, é moi importante promover os jovens, os grupos mais emergentes, que tenham a oportunidade de participar junto a artistas consolidados dentro da programação. Bom, penso que é uma programação com grandes nomes, onde também tem a possibilidade de meter grupos menos conhecidos, como por exemplo na inauguração, o Fados e tal, que é um grupo local de Valença do Minho, que também tem a oportunidade de aparecer na programação. Nós estamos a ver algumas imagens do festival, Andrea, penso que serão imagens dos últimos anos deste festival. Dez anos já, décima edição, que balanço é que é possível fazer destes dez anos? Sim, foram dez anos que passam muito, muito rápido. É incrível, hoje em dia, ver estas imagens, a ponte cheia da gente, desfrutando. A primeira vez que se fechava esta ponte. Creo que somos o primeiro festival que estamos trabalhando na conexão transfronteiriça entre Espanha e Portugal. Sentimos-nos, pois, muito satisfeitos e com muita responsabilidade também, porque são muitos olhos, muita gente esperando esta cita, este momento. Bueno, creo que han sido dez anos maravilhosos. E depois de uma pandemia, de uma situação que hemos vivido, o festival sempre programou-se durante a pandemia também. E creo que é importante. Para outros formatos, formatos digitais também? Sim, também formatos digitais, mas sempre o apoio institucional, as câmaras de Valença, de tu e outros apoios públicos que temos, também da parte da Galiza, da parte do norte de Portugal, sempre estão apoiando esta cita, porque, bueno, creo que já é um referente, e, bueno, pois é uma grande responsabilidade também para mim como diretora. E falava aí da pandemia, as fronteiras entre os dois países acabaram por estar fechadas durante muito tempo, mas as fronteiras da música, segundo aquilo que nos diz, nunca se fecharam. Sim, isto que queremos simbolizar. Por isso, creo que esta cita do 12 a 9 de agosto, dentro da ponte, dentro dessa fronteira, iremos simbolizar estas, que não há fronteiras, estéticas, geográficas, sobre todos os estilos musicais, como falamos, o pop, o rock, o fado, a música clásica, o jazz, todas as músicas são programadas em espaços muito simbólicos, na Fortaleza, na Catedral de Tui, no Paseio Fluvial. É uma maneira de disfrutar do nosso património, da nossa beleza que temos na nossa Eurocidade, ou no norte de Portugal e no sur da Galiza, disfrutar, pois, através da música, da arte. É isso que também querem fazer, porque o festival, segundo aquilo que nos diz, vai andar por diversos espaços da Eurocidade, divulgar também o património. Sim, ou, por exemplo, temos um dos concertos que me parecem muito espectaculares, ademais do Julio Recende, que falávamos no Jardim Municipal, pois temos La Barca, que é um programa por Milibizcaíno e Rui Filipe, ela espanhola, ela portuguesa, e vão a fazer pop de raiz, baixo a ponte internacional, as vistas, o palco, as vistas son a Fortaleza de Valença, esta ponte de metal que veíamos nas imagens, bueno, penso que son espazos. Esa Catedral também temos um concerto com o grande piano, é um piano que se toca a cospés, é o único no mundo, les vengen de Italia, van a tocar, pois, este grande piano que vemos na película Big com Tom Hanks, é uma sorte também ter este concerto no festival, baixo a Catedral de Tui. Então, creo que son momentos especiais e únicos para vivir. E, de alguma forma, tenta também aqui que estas sinergias, andei muito aqui em redor, dos dois concelhos, até do ponto de vista económico, para esses mesmos concelhos. Muita gente vai agora até Valença e até Tui, e andar assim por diversos passos, obviamente que vai ajudar também a economia dos concelhos. Sim, certamente, o festival é um motor económico, porque vem muito público de diferentes partes, não somente da Euroregião, Galícia Norte de Portugal, mas também da outras partes da Península Ibérica, tanto de Valencia, de España. Ou seja, conheço gente que reserva con tempo para vir a Eurocidade, o festival ICFEM. Ademais, também somos um motor económico, porque muita gente que trabalha no festival. Somos uma equipa muito grande, todos os artistas de produção, iluminação, o marketing, todas as áreas. E isto também é importante, porque estamos generando também para as artes, para a cultura, como motor de divulgação. E, sobretudo, o mais interessante é a conexão. É que trabalham tanto da parte de Portugal, como da Espanha, da Galícia. É interessante este trabalho cultural, estas sinergias, este cruce de culturas. André, é muito curioso, porque este festival é apenas um exemplo dessa mesma sinergia que existe entre a Galícia e o Norte de Portugal. Isto é um exemplo daquilo que se passa ao longo de todo o ano, porque estes dois conselhos acabam por viver como um sol durante o ano inteiro. Sim, eu sou de tui. Eu conheço bem tui, e vou a balançar do miño, ou tomar o pequeno almorço, ou fazer a compra também, movo-me entre as fronteiras. Sempre temos esta cuestión da hora, que sempre temos que estar movendo agora os horários, temos que estar moi pendentes de non confundirnos, pero eu vivo esa realidade de estar vivendo entre dois países e de sentir-me moi a gusto, porque penso que há variedade de riqueza. Então, é unha oportunidade de vivir esta experiencia. A entrada para o festival é livre para estes concertos? Sim, é entrada libre, é entrada gratuita, solamente para a inauguração, tens que retirar as invitacións no nosso site, que é icfen.com. Os demais concertos son de entrada libre, gratuito, accesos en retirar billetes, solamente para a inauguração, que sí, porque o aforo, por a seguridade, é unha ponte, algo moi especial, sí que para este concerto tens que retirar a entrada. Quer deixar o convite, para quem não está a ver lá em casa? Sim, pois convidamos a todos o público a vivir esta experiencia na Eurocidade, en Tui Valença, unha experiencia, penso, que é única a través da música, juntando as culturas, festejando todos juntos. Andrea Gonçalves, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição informativa do Porto Canal. Até a próxima, bom festival. Até a próxima, muito obrigada.